Agora uma pergunta pra você, você já comprou o presente para o dia dos namorados, hein? Ah, nossa equipe visitou algumas lojas e tem dicas de mimos para os namorados. Gente, não chega em casa sem esse trem não, misericórdia. Os comerciantes estão com boas expectativas, eu também, balança. O dia dos namorados está chegando. A data a ser celebrada este ano é na próxima quarta-feira e é bastante esperada pelos comerciantes. Juscelia Valentim trabalha na internet com produtos em kits para diversas datas comemorativas e está com boa expectativa para o dia dos namorados. A minha expectativa é grande, né? Eu trabalho com os kits presenteáveis para qualquer tipo de comemoração, kits personalizados, cesta, com alimentos, né? Então, assim, é bem diversificado. Para fazer personalizado, eu peço, assim, que venha com antecedência, porque aí é um trabalho mais especificado, que eu tenho que estar mandando para fora. Então, assim, personalizado é com antecedência, mas eu sempre vou estar aqui com kits disponíveis, né? Com presentes a todo momento, a todo instante. Cesta de produtos de beleza ou de lanches. A empreendedora conta por que resolveu migrar para o mundo digital do comércio. Eu já trabalhava antes, mas, assim, num anonimato. Eu não tinha uma rede social e tudo. Com a demanda que foi crescendo, aí eu resolvi estar divulgando na internet, né? Colocando, assim, no Instagram. Então, assim, foi um passo muito importante e muito bom para mim, porque eu estou vendo o retorno e está sendo, assim, bem gratificante. Outro profissional que tem expectativas com a data é o artesão. Em Governador Valadares, Patrícia constrói à mão diversos produtos e a opção é por personalizados. Segundo ela, esse tipo de presente traz mais sentimento. Para esse dia do namorado, tem coração de todas as formas e jeitos que a gente pode colocar o nome, a foto, né? E isso pode ser também no decorrer do ano, né? Um aniversário, você quer agradar um amigo. Então, a gente faz tanto peças exclusivas, são únicas, né? Como também a gente está utilizando agora as flores, principalmente, né? Porque é extremamente usado no dia dos namorados. A gente está desidratando com técnicas exclusivas. Fui procurar profissionais de ponta, São Paulo, Belo Horizonte. Fiz cursos durante um ano, agora que a gente está colocando no mercado os produtos. E que a gente possa montar com afeto, com amor, para que aquilo possa ser transferido para as pessoas. Maurício, esposo de Patrícia, contribui para dar vida ao projeto da loja. É ele quem faz as peças de madeira que Patrícia personaliza. Ela já tem mais tempo, né? Mexendo com esses atesanatos dela. E eu comecei a envolver com a madeira, com os móveis, que eu fui interessando a fazer. E que vai abrir essa telezinha aqui para começar. Nós temos uma fabricação própria nossa desses móveis bacanas, bonitos, exclusivos também. Mesma coisa do material dela também, que é exclusivo. Então, foi essa parceria. Eu falei com ela, vou montar e você vai envolvendo, vai colocando. E está indo aí, está indo dando certo. Graças a Deus, é um começo muito sólido, muito bacana, entendeu? Nós estamos fazendo um trabalho muito sério, muito bonito. E graças a Deus, está todo mundo adorando. Além dos presentes, muito amor, mimo e carinho é esperado no dia dos namorados. Com promoção e decoração, o estabelecimento visa atrair os clientes bem antes da data comemorativa. A gente já preparou tudo, né? Na verdade, vai ser até o dia 12, vai ser os dias do amor. A gente quer proporcionar para os casais, para as pessoas que se amam, se gostem, né? Ter um momento mesmo para conversar, para tomar um café gostoso, comer uma coisa saborosa. E conversar sobre a vida, conversar sobre eles. Do dia 10 ao dia 12, nós vamos até ter uma promoção. Nós fizemos aí uma torta em dobro, que vai ser uma casadinha, né? O casal vem, tem algumas regrinhas para participar, mas o casal vem, vai pedir uma torta e vai ganhar mais uma. Então, está tudo preparado. Tem lanches especiais, tudo em tons de vermelho e rosa. E a loja também já está toda linda, decorada, né? Para recebê-los aqui. Muito bom, hein? Vamos entrar na campanha e arrumar uma namorada para o Gabigol. Tem que ser o quê? Linda? Eficiente? Rica? De Deus? Gostar de feijão é óbvio, né? É, e se conseguir arrumar até meio-dia do dia 12, o Gabigol vai levar para sair. Vai levar para jantar onde? O Lamoneguia falou? Ele vai levar a menina para jantar onde? Você vai arrumar namorada? Pastel e caldo de cana. Pastel e caldo de cana? Acabou de perder as contendentes.